Salve, galera! Beleza? Estamos no ar com uma entrevista muito especial aqui hoje. Estamos com o Miguel Paludo mais uma vez, como sempre, o Eric e o Gabriel. E não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e vou direto ao ponto. Miguel Paludo aqui, estamos na expectativa da segunda prova dele este ano na Nascar Experience Series no Circuito das Américas, no Cota. E, Paludo, primeira pergunta para você, como está a expectativa para essa segunda prova, considerando que na primeira você teve o sétimo lugar, teve atrás, teve na frente, e essa agora é a segunda corrida sua no carro número 8 da JR Motorsports? Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Eric, a todos aí. A expectativa é muito grande, pelos motivos que tu mesmo citou agora há pouco, Sérgio. o resultado que a gente teve lá em Daytona, tudo que a gente comentou em outras oportunidades, de não ter treino, não ter classificação, eu vi ele de trás duas vezes do grid, aí escalar o pelotão duas vezes, fiquei uma volta atrás e recuperei. Então, tudo isso aumentou a nossa confiança, a minha e do time como um todo. Eu fui para a Júnior todos os dias dessa semana, e o time 8 vem andando muito rápido nas últimas semanas, venceu a corrida, e todo mundo está muito motivado com a corrida desse final de semana. Então, a gente está com um approach bem diferente de Daytona, onde não sabíamos o nosso ritmo, não sabíamos exatamente, apesar da expectativa também ser grande, era muito mais para o lado defensivo do que para o lado de ataque. Acho que agora, em cota, com treino, classificação e uma corrida que eu já corri, eu já tenho uma noção do carro, eu acho que as coisas mudam um pouco, então a motivação e a empolgação estão bem grandes. Paulo Ludo, a gente, eu e o Rio e o Sérgio e a galera em geral, a gente imagina que justamente chegou um momento daquela corrida que você entra com as suas maiores possibilidades dentro dessas três que você vai fazer. Você se sente pressionado, de certa forma, porque como você entra como franco atirador, como o caso em Daytona, voltando e sem treino e tal, é uma coisa. Agora, com treinos, com essa situação que você colocou, de alguma maneira, você se sente pressionado em trazer um bom resultado? Eu sempre tenho a pressão de trazer um bom resultado. Isso faz parte de mim, eu sempre quero entregar o melhor que eu posso. A Brent espera que eu entregue o melhor sempre. Então, em momento algum tem aquela, vou tirar o pé e estou feliz, agora acabando em décimo quinto ou décimo ou sétimo, entendeu? Então, a gente sempre. A gente quer mais e eu me cobro muito, eu sempre tenho gols muito altos para mim e eu trabalho com eles diariamente, assim, é um processo longo, sabe? Então, essa corrida do Texas, eu venho desde Daytona pensando nela, o que eu preciso ter em mente, referências. Eu tenho vários pontos de referência na pista por simulador, tanto aqui em casa quanto da Chevy, que eu tive a oportunidade de fazer. comunicação com a equipe, hoje tivemos uma reunião de duas horas na equipe, falando coisas específicas de lá. E quando a gente pega uma pista que ninguém teve a oportunidade de andar com esse carro ainda, alguns pilotos da Camp testaram alguns pneus para Goodyear. teve uma equipe da Toyota que testou um carro da Xfinity, na verdade não testou, que levou um carro da Xfinity para uma propaganda da Toyota. Então, alguns pilotos já tiveram contato com a pista e outros andaram em outras categorias. Mas, se a gente comparar com Daytona, está todo mundo começando do zero. Por mais que alguns tiveram algum contato com o carro, é do zero. E naquela prova eu consegui me destacar e consegui ser muito rápido. Então, tudo isso é motivação aí. E como você falou, acho que é a melhor oportunidade das três, assim, analisando friamente, que vai ter classificação, uma pista nova. Eu já conheço um pouco a equipe, conheço o pessoal da Júnior, do carro 8 principalmente. E a gente tem tudo ainda adicionado a tudo isso. Tem a possibilidade de chuva. Ela está variando de 50% a 80% todos os dias, no final de semana todo. Então, tem mais esse fator aí que vai trazer ainda mais emoção. Tá. Paludo, eu queria que você tocou um pouco nisso na sua primeira resposta. Mas a minha pergunta é como é que você está vendo, justamente, a JR Motorsports esse ano? Porque quando você correu em Daytona, o seu resultado, inclusive, foi o melhor da equipe até aquela prova, que foi a segunda. E agora nós temos duas vitórias do Justin Algaier, né? Que tem o mesmo patrocínio que você, a Brandt. Uma vitória do Josh Berry. E, se eu não me engano, o Josh Berry está vindo de dois segundos lugares. Quer dizer, a equipe está muito forte. Como é que você está vendo esse trabalho da equipe e de que maneira isso influencia no seu ânimo para a prova? Não, eles vêm com uma série de resultados muito bons. Como tu falou, o Justin emplacou duas vitórias aí em pistas que ele não tinha vencido antes. E isso foi muito significativo para ele. O Josh venceu também em Martinsville. que ele vem sendo muito rápido e os carros vêm andando bem. Então, isso tudo motiva o time como um todo. Está todo mundo muito motivado para continuar tendo bons resultados. O carro 8, como vocês sabem, é o único dos quatro da Júnior que troca de piloto. E o Taylor Moyer, que é o meu crew chief, ele faz um trabalho excelente nessa transição. Porque, querendo ou não, desde a minha prova em Daytona, ele vem trabalhando com o Josh. Praticamente todo final de semana, em comunicação e tudo mais, eles já estão bem engajados. E agora ele vai voltar para mim uma segunda vez. Então, ele sabe, tem um bom jogo de cintura aí, de comunicação, de saber o que eu quero e tudo mais. Até algumas coisas que aconteceram em Daytona hoje, ele trouxe durante a reunião. Que são coisas para a gente prestar atenção. E é isso que vai fazer a gente executar tudo o que precisa para ser competitivo numa prova de X-FINIT. E, Paulo, foram quase três meses, ou mais de três meses, por volta de três meses, entre a sua prova de Daytona para essa que você vai ter nesse fim de semana. Como que você se... Depois, mais friamente, quando aquele boom da sua volta meio que assentou, todo mundo voltou à vida normal, como que você avalia essa sua volta? Como a equipe te avaliou, efetivamente, depois daquela semana que... Eu sei que vocês fazem vários tipos de reuniões, como você mesmo tem demonstrando aqui. E também explica para a galera como que funciona a troca de informações entre as equipes, os times dentro da equipe. O time do Algaier chega a trocar muita informação com o seu time, com o do Noah Gregson. Como que funciona essa troca de informações? Bom, a repercussão foi muito boa, como um todo. Todo mundo soube, sabia de todos os fatores, do não treino, não classificação, não andar no carro por diversos anos, não conhecer a pista, principalmente, né? Porque esse era o principal fator de não conhecer a pista. E o resultado foi muito impactante, positivamente, em vários níveis da companhia. Então, pessoas que eu tinha pouco contato, só de oi e tudo mais, vinham parabenizar. A própria irmã do Dale, na semana seguinte, falou comigo também. Estava muito orgulhosa, melhor carro da Júnior. Então, esses pequenos detalhes do pessoal que toca o shopping lá no dia a dia, a equipe, também falando. Então, tudo isso soou muito bem por muito tempo, fora o pessoal da Brandt, que também ficou muito feliz com o resultado, muito feliz em ver os dois carros no momento da prova ali, andando entre os cinco primeiros, que a gente andou, eu e o Justin. Então, tudo isso foi muito positivo. Sobre a troca de informações, é tudo muito aberto na Júnior, ou seja, os setups que o pessoal vai usar, ele é aberto entre os quatro times e cada chefe de equipe toma as suas decisões para mudanças que ele quer fazer. Ou seja, tem um pack de mola, de ajuste de suspensão, de altura e tudo mais, que o pessoal, é um baseline, que eles chamam, uma base. E cada crew chief faz os seus ajustes, troca o que quer trocar e é liberado. E a comunicação é bem aberta. E algumas informações são divididas também com a Hendrick, que informações de cunho que sirva para a Xfinity, não de cup, de acerto de cup. Mas, por exemplo, o teste de pneu que foi feito pelo Chase Elliott lá em Cota um tempo atrás, os resultados todos foram divididos com a Júnior e tudo isso ajuda o time a se desenvolver como um todo. É isso aí, Paludo. A gente te agradece aí, a gente te deseja boa sorte, obrigado por falar com a gente. E a última palavra é sua aí, se você deseja mandar alguma mensagem para a galera. Bom, eu queria agradecer a vocês, queria dar a informação também que a equipe 8 conseguiu pegar o pitch número 1 para a Cota. O time 22 que tinha a prioridade teve um pênalti em algum momento e eles acabaram não sendo os primeiros a escolher. Eu, time 8, como vocês falaram mesmo aí, citaram que pelo jeito que vem andando foi o segundo na lista. Então vamos sair do... vamos usar o pitch top número 1, que é uma vantagem enorme. Tem a saída livre e eu vou usar o crew do Chase Elliott, da Cup Series, que vão fazer meus pits. Então, como vocês citaram também, eu estou muito motivado, muito feliz. É uma oportunidade maravilhosa da minha carreira que está aparecendo e toda a expectativa, toda a energia que dê tudo certo e a gente consiga trazer um grande resultado. De novo, eu lembro, corridas são corridas, a gente controla o que é controlável e eu tenho consciência que se as coisas derem certo, eu sei que a gente vai ter um resultado. Mas se por algum motivo não acontecer, a gente continua de cabeça baixa trabalhando e vai para a próxima. Sérgio, essas informações aí já começam a fazer a gente sonhar aqui, hein? Isso aí. Não, a gente vai... a gente sempre sonha, a gente sempre sonha. Então a gente vai encerrar essa entrevista aqui e a gente vai estar na torcida. Independente dos nossos sonhos, a gente vai estar na torcida. Paludo, muito obrigado, um bom trabalho para você. A gente vai se divertir, você vai trabalhar. E é isso aí, a gente conversa depois. Grande abraço, valeu galera! Valeu!